É isso aí. Na verdade, eu queria já chamar o primeiro convidado. Bate para o ímpar aí, não sei. Pode ser o Onofre, né? Eu sei que hoje ele tem uns compromissos artísticos e musicais. Pode valer. Vou fazer uma chamada triunfal aqui. É um cara que eu vi na internet, depois vi crescer muito aí na televisão. Grande orgulho de ser amigo desse cara, sério mesmo. Onofre, o argentino do Arrocha. Chegue mais, meu filho. Rapaz, você caprichou, velho. Por favor, vamos conversar aqui. Olha, ai meu Deus. Ai, que gostoso. Não você, grandão, estou falando essa parada aqui. Lá ele é doido, descarado. Onofre, o argentino do Arrocha. É um prazer estar aqui, velho. Olá, olá, olá. Obrigado, cachaça. Obrigado, pombo sujo, descarado. Em primeiro lugar, buenas tardes a todos. Quero dizer que é isso. Obrigado, pombo sujo. Obrigado. Como? Como? Não, não como. Isso é macho, não vai golar. Lá ele é doido. Dizer que é um prazer, um prazer grandioso, maravilhoso e, por que não dizer, uma honra para Eduardo, para vocês, estar recebendo aqui, o Noofre, o argentino do Arrocha. Atração internacional, meu bem, no meu DVD, é brincadeira. Eu sempre digo, sabe, eu considero três artistas no Brasil como os maiores artistas, os maiores representantes da música brasileira. o Eduardo Cachaça, o Gilberto Gil, e o compadre Washington. Eu acho que são pessoas que tenho realmente uma uma afeição grande. Obrigado, cara. Obrigado, descarado. Obrigado. Eu vou cantar uma música, uma música que fiz quando eu cheguei aqui no Brasil, uma música maravilhosa. Conheci uma mulher, me apaixonei por ela e acabou saindo isso. Ai, que lindo. Não você, querido, estou falando a música. Largo 12. Galera, aqui. Vamos lá. O Noofre, o argentino do Arrocha. Simbora. Ai, que swing, que gostoso. Foi na ladeira da montanha que eu te encontrei Meus olhos penetraram no céu Se apaixonei O seu olhar também brilhou Sentia a intenção Vem comigo. Que intenção Tá lindo demais Eu quase não acreditei Quando você me intimou No meu ouvido falou Baixa Cabelo arrepiou Eu era tão inocente Não podia imaginar O porquê de tantas Largo 12. Tá lindo. Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pelo Bolsa Família Tá lindo. Me desprestinou Desfez do meu amor Essa mulher é bandida Descarada Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pelo Bolsa Família Me desprestinou Me desprestinou Desfez do meu amor Vem baixinho Arruxa Bomba suja Ai, que gostoso Ela só me usou Bolsa Família Que também me enganou Bolsa Família Aquela bomba suja Bolsa Família Ai, meu coração Tá lindo Simbora Canta Canta, Vila do Atlântico Canta, galera Eduardo Cachaça E o Argentino do Arroxa Largando a roça Ai, que lindo Agora estou sofrendo tanto Sem o seu calor Nas armadilhas da paixão Me aprisionou Foi uma noite tão gostosa Não podia terminar Ah, sim, lindo Você é tão maliciosa Soube me enganar Foi meu amor por uma noite Depois mandou vazar Agora você vem pedir A pensão A quem sabe Canta comigo Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pelo Bolsa Família Me desprestinou Desfez do meu amor Essa mulher é bandida Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pelo Bolsa Família Ai, meu Deus Me desprestinou Desfez do meu amor Essa mulher é bandida Bora! Eu não sei por que razão Você fez isso comigo Eu viajei na sua Tu me tirou como otário Mas tudo bem Tá de boa nessa vida Nem tudo são flores Há também Os matos e as árvores Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pelo Bolsa Família Me desprestinou Me desprestinou Desfez do meu amor Essa mulher é bandida Descarada Ela me enganou Quis ter um filho meu Só pela Bolsa Família Me desprestinou Desfez do meu amor Essa mulher é bandida Só pelo Bolsa Família Bolsa Família Ela só me... Quero ver você Bolsa Família Ela só me... É fácil assim Bolsa Família Aquela bomba suja de novo Bolsa Família Ai, meu coração Obrigado Ai, que gostoso Palmas pra ele Obrigado 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 Ônófrio Argentino do Rocha Obrigado, grande Obrigado Esse é o cara, hein Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, mestre Eu não disse que meus convidados iam arrebentar aqui Beijo no coração de todos Obrigado Altógrafo agora não que eu tô cantando Presta atenção, pombosucho Obrigado Boa, velho Obrigado, velho Cachaça, você é barroche, cara Obrigado, mestre Um abraço pra Gabriel Beijo no seu coração Obrigado Banda maravilhosa Beijo a todos Grande É, pago em dia É, pago em dia É, só registrar uma coisa Alguna pessoa, às vezes, não sabe Durante muito tempo Um grande amigo meu é dançarino Dançou comigo por muito tempo Ele não pôde dançar agora Porque está tirando foto Quero que todos dão uma salva de palmas Para Bujãozinho Grande Descarado Dançarino internacional Daqui a pouco ele vai largar o doce pra vocês Tá bom Obrigado Beijo, galera Obrigado, trinho Valeu, beijo Obrigado Senhoras e senhores, muitas palmas Onofre, argentino do Arrocha É isso aí, viu